Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para vocês, mas hoje gente a gente está gravando Murder Mystery. E gente, eu estou jogando de novo porque eu estou meio... né? Eu estou viciado. Então gente, bora e eu tenho que fechar os olhos, porque não tem muita coisa para falar, né? Então, bora gente, deixa eu ver aqui, um Shaumitayas, está jogando comigo, sei lá quem é essa mulher, só sei que ela me adicionou, sei lá para quê. Mas, ok, e gente, eu vim aqui que os sobreviventes ganharam. Os homens perderam, né? Está fechado o olho, meu Deus gente, quase esqueci. Eu sou inocente, pelo visto eu acho que eu sou. Tá, eu sou inocente mesmo. Vamos ficar lá fora, né? Vamos começar lá fora. Eu fecho a porta, né? Muito bom, né? Eu estou tentando sentir. E gente, acabou a atualização de Halloween, né? Que pena, só que não. Nossa, nada. Saudade do Murder. Murder, tipo, normal. Então, se é legal, se deve ser para acessar essa parte aqui, ó. O que é Murder? Toma. O que é Murder? Beleza, eu estou... Esse aqui vai ser um vídeo... Hoje vai ter dois vídeos e tá, então eu não perco um segundo. Deixa eu sentar aqui, ó. Meus colherijos bons para ficar. Só que eu não quero ficar muito nele. Ahn, ok. Tipo assim, sabe? Fazer nada. Tá. Ok. Gente, tá muito de boa. Tá muito de boa, gente. Ai, garota. O que tu fez? Garota. Sai, boyfriend. Gente, aquele é um boyfriend bem, né? Bem, bem, bem... Modificado. Gente, se eu fosse, morda, já teria... Aquela menina ali, ó, já estaria lá no céu. Você vai jogar faca aqui, ó. Pá neles. Nada. Mas, beleza. Estamos aqui sentados. Na boa. A gente tem que ir sair no chão. Eu não prefiro saber quem é, não. Essa garota... Então, né? Lá, lá, lá. Gente, eu tô achando que é aquele garoto. Não quero dizer nada. Ok. Ah, gente, ela acertou! Gente, a morda era uma Itaias. A minha amiga, que eu nem sei que é ela. Mas, ok. Nossa, como que eu não vou conhecer, né? Deixa eu comprar aqui, ó. A última que deu pra comprar. Quanto que tava acontecendo naquele dia. E bora. Base de milhares. Dinobor. A gente sumiu a atualização. Pra ver se é... Quanto por cento a gente amou. Deixa eu sumir a atualização. Olha, eu vou falar que os sobreviventes ganharam, ó. Tá cheio de sobreviventes. E antes eram os zumbis aqui, ó. Tinha uns zumbis aqui, ó. Mas eles tão reconstruindo. Olha, ó. Survival Swing. Ganhou. Tá tudo destruído, mas tudo vai ser arrumado. Dá pra ver. Fechou o olho. Ok. Ah, gente, eu vi. Eu era xerife. Eu abri muito antes. Eu abri muito antes. Mas eu sou xerife. Sai, garota. Ai, gente. Eu não gosto de ser xerife desse mapa. Serum. Muito ruim. Gente, eu não vou ficar aqui não, hein. Duas pessoas já é demais pra mim. Ok. Ok. Sai, garota. Gente, para de pegar esses... Esses... Treco. Esses doces. Me assustando. Daqui a pouco vocês vão... Né? Não sei se eu entendi que aquela menina falou ali. Leão. Leão. Deu uma tirada só pra dar um med, né? Ó. Pronto. Ó, só pra dar aquele... Né? Aquele... Xalaca-taca. Xalaca-taca. Nada. Ah, gente. Sai de perto de mim. A gente não fica se amostrando muito com a arma, tá? Eu só fico tipo... Bem rápido. Não fica se amostrando muito, porque aí a pouco as pessoas ficam muito perto de você e deveriam ver a morda e a gente pega. Então é melhor você ficar tipo assim, eu sou inocente. Ah, meu Deus. Gente. Eu era xerife. Meu Deus. Deixa eu olhar. Esse garoto que pegou a arma. Ah, gente. Morreu. Ó, curirinho. Ó, curirinho. Ih, por que eu tô fazendo isso? Gente, meu Deus. O cara é bom, hein? Ele não tá de brincadeira. Ah, não vou... Não vou expectar pra isso aí que tá longe, não. Ó, garoto. Não seja camper, tá? Gente, não sejam campers. Ok? Ah, ele ganhou. Não, ele não ganhou, não. No momento, Chiquinho. Gente, ele... Gente, deixou um. Vai, o que eu posso comprar? Gente, eu quero muito comprar Esse... Esse daqui, ó. Esse... Arma falsa. Não carregou ainda? Ó, aqui, ó. Arma falsa. Eu quero muito, gente. O que eu tô querendo? Sendo que eu... Caramba, que eu sei que eu perdi. Tá, acabou a partida. Não. Ah, às vezes as pessoas não saem, né? Nossa, garoto. Ah, acabou o tempo, eu acho. É, acabou mesmo. Ela não ia sair do nada. É, acabou mesmo. Tá, vamos pra próxima partida. Eu tô destruindo, mas eu vou arrumar tudo. Gente, imagina se dá assim pra fazer um bug aqui. Ó, gente, vai aqui. E sai, né? Vamos pra cidade, né? Vamos embora daqui. Vamos embora. Vamos, nunca vamos voltar. Se eu não me engano, gente, era que era fechado. Esse portão. Não, deixa eu votar. E do lado. Gente, o próximo vídeo, eu vou dar só spoilerzinho, só pra vocês não ficarem tipo... Ah, eu já sei o que é o vídeo. Então, gente, o vídeo começa com M. M, tá? M. Deixa eu escrever de novo. Aí o vídeo vai começar, ó, com M. Não, não. Não, não. Não, o vídeo, ele vai ser... Com a letra... Espera aí. Espera aí, que eu tô meio... Tô meio concentrado aqui, ó. Ainda bem que não ninguém sabe o controle. Sai, gente, por favor. Tá, o vídeo vai ter com a letra Z. E no final, O. Gente, você já sabe, certeza. Gente, meu Deus, eu tô tipo assim... Gente, alguém morreu. Mas eu sei disso. Gente, tem outra pessoa no chão. Eu tô quase certeza que essa é uma guria. Meu Deus, tá todo mundo no chão. Não, 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 não. Easy. Muito easy. Sério, gente, muito easy. Muito easy mesmo. Gente, meu coração... Gente, ela tava ali. Sério, eu achei que eu ia... Gente, eu achei que... Primeira hora, eu ia morrer. Não. Gente, muito. Gente, alguém quer me dar trade? Gente, eu não tenho coisa. Desculpa, tá? Quem me pediu aí trade, sei lá quem. Ah, o ofício é bom, hein? É, gente, mas eu acertei. Meu Deus. Gente, se eu não dasse aquele jibre nela, aquele... Sabe aquele lá que ela tava passando ali com a cara da menina? Então se eu não dasse, eu ia lá pro Belelhão, né? E a gente... Moça... Você tá bem? Não. Ah. Tá, eu sou inocente. Já sabia. Gente, esse mapa é muito roubado. Porque se você estiver correndo assim... Ah, 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 ah... A pessoa joga a faca e você... Ah, assim foi. Gente, o que tem pra sair aqui... Aqui tem peço aí pra valer. Vou ficar aqui, ó, no meu canto. Tem o cantinho, gente. Não, aqui não é o cantinho, verdadeiro. Ó, gente, não fica se mostrando com a arma. Daqui a pouco vão te pegar, daí vão te matar e depois você não sabe por quê. Gente, eu sentei só pra ver se tava bugado mesmo, né? Sai agora! Oxi! Peguei o motor de boa. Nossa, fosse ela, gente. Ai, gente, ganhou! Tá todo mundo no chão. Sério, não gostei. Mas pelo menos eu sobrevivi. Ai, gente, o que vocês querem? Eu não tenho nada. Vai, olha, olha. Eu vou tomar essa faca aqui, ó. Eu não tenho coisa. Não tenho, gente. Ai, me dá gosto aí. Eu quero. Ah, aceitou? Aceitou, né? Gente, agora essa Ghostly. Porque acho que combina mais comigo. Pelo menos eu acho, né? Férias. Agora só falta arma. Hormiga. Não, gente. Eu acho que eu... Tipo assim... Eu acho... Gente, eu quero ver a cara da Murder. Tipo assim, né? Se conseguir acertar ela, né? Gente, eu quero ver a cara da Murder. Tipo assim, às vezes buga. Se acontece isso, aí a Murder, ela não sabe onde que você tá. Lembra o que eu disse naquele vídeo lá, né? Então, gente. Ela vai ficar me procurando. Nunca vou achar. Vai ser meio que isso. Se ela for umas pronas aqui. Não dá pra expectar. Porque eu tô no jogo, mas não tô. Tô no jogo, mas não tô. Gente, vamos pro outro jogo já? Então bora. Claro, gente. A gente não poderia terminar sem o Ted. Aí, gente. Tá carregando. Tá meio estranho. Tá, ok. Tá carregando. Gente, meu Deus. Eu tô todo... Cisado. Peraí, acho que já deu. Aí, menina, pega. Ok, pegou. Queria pegar, mas ok. Eu sei onde que é a chave roxa. Pelo menos eu sei. Não buga, 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 gente. Bugou. Tá, mas bora. E bora de evade, não é mesmo, gente? Gente, esse mapa é novo. Gente, agora que eu entendi que é uma sala de cada cor. Essa daqui é a laranja. E essa é a mariana. Ui, gente, cadê a azul? Aqui é verde. Saída! Saída! Abri lá fora, não sabia. Gente, cadê a azul? Ah, eles estão invisíveis. Ah, gente, eles não colocam o seu levantar. Ó, eles colocam off. Eu não pude pegar ela. Se ela morreu, ó, o problema não é meu. Você aqui não colocou. Né? Gente, não tem azul, né? Gente, como é que ele pôde esquecer do azul? Um ticket. Beleza, um ticket. Então, quatro. Entendeu da dança? Gente, dá pra eu conseguir isso soltar. Tá, gente, porque tem segundo andar e não dá pra subir. Não tem de mim, né? Ai, mas agora tem um... Por que eu tô parado? Gente, eu paro em pé. Olha que beleza. Gente, eles estão 72% invisíveis. Meu Deus, garoto. Garoto, você... Você é o quê? Pra ter essa velocidade? Garoto, co... Finalmente, né? Tá. O round começou... É você. Gente, esse negócio é sair dos mapas. Vamos em instalação subterrânea. Ah, a gente conhece esse mapa. Muito legal ele. Gente, é muito legal esse mapa, né? Tá, mas ok. Vamos dançar. Dançar. Vamos dançar. O bot vai nascer aqui, ó. Que beleza. Gente, me espera. Eu tô indo por aí, pra escola. Não sei o que é a escola. Gente, deixa eu entrar, pelo amor de Deus. Entrar. Gente, como que é o Onyx? Basta. Gente. Não. Ah, gente. Que susto. Gente, é o gatinho lá que eu esqueci o nome. É o gatinho lá que eu esqueci o nome. Gente, eu achei... Gente, eu achei que era outra coisa. Eu pensei besteira, mas ok. E ele é ali. Ah! Que que é isso? Gente, viu? Eles não abrem. Gente, que bicho feio. Gente, as pessoas fecham o treco. E ninguém tá ali, na verdade, né? Manina. Menina nem ligou pra mim. Meu Deus. Nossa, tá todo mundo querendo me pegar. Agora. Saia. Toda árvore me estranha. Gente, que alavanca é essa? Alguém me salva? Meu Deus. Vamos pro próximo jogo, gente. Claro, gente. Por final de uma partida. Não podia faltar Flitter Facility Não, gente, não podia faltar mesmo Vamos no mapa Das backrooms Que tal, gente, nas backrooms Vamos dar, né, gente Esse vídeo ficou muito longo Desculpa Tá Ai, gente, tô com vontade de comer Gente, é muito bom Gente, essa Ó, aqui está Berry, tracote, blueberry E lemonade Eu achei essas três bem fofas Ficou bem bonitas Tá, beleza Eu sou a feta? Não Gente, o mapa da backroom é muito difícil Porque, tipo assim, não coloca nada na cabeça Tipo, tá dizendo que Tipo assim, não confirma Na nossa cabeça, a gente não consegue lembrar Onde que tá as coisas Então, é meio que isso, gente Porque vai ficar muito pequeno Mas de fim, já achou um pacote Pacote, nada, né Pacote Os armários Que isso? Ai, credo Sai aqui, Zoiudo Gente, por que tem um balão do It Aqui? Do nada Tem um balão Do meio, nada Gente, se eu já tô perdido Vai ser daqui Se eu já tô perdido Imagina a fera Que nem sabe onde que ela tá, né Nem eu sei Não sei onde que é a saída Não sei onde que é nada Essa sala parece ter água Só que não Nossa, nem até um computador Não sabe Vê se isso daqui Pra ninguém olhar Pra esse bicho Ai Porta, tudo bem Querendo, gente Pra abrir uma nenhuma porta Por causa desses bichão Não é verdade? Tá, beleza Do nada Ah, erraram Deixou eu ir pra aí, né Eu nunca ia ir pra esse lugar, né Mas aqui Ah, aqui é uma saída Nossa Bem fácil Achei uma saída Ixi Eu quero escapar desse mapa Nunca escapar A fera tá vindo aqui Oh, fera Toma Agora vamos hackear Amiga Ai não, gente Eu ia Eu ia dar uma Eu ia turalar ela Não deu Ah, tá corto Ah, gente Não, eu não quero Pra abrir Gente, socorro Ah, guria Você não pode ser camper Meu Deus Gente, camper É muito feio Sério Eu nem sou mais camper Vocês são camper Também não dá, né Ai, gente Socorro Alguém me salva Please Ela fica na janela ainda Ó, maravilha Nem vou perder a vida Tá Agora saiu Pelo menos Ai, gente Ó Vai ficar camperando Eu nem tô perdendo vida Só por causa disso Meu Deus Será muito ruim Ser camper Meu Deus Ai, socorro Ô, Luna Sei lá Ô, menina Me salvam Você me salvou O que você passou aqui Nem me salvou Ai, não, não, não Escapa, escapa Escapa Ah, não, gente Ela me pegou Vou escapar Por isso que é ruim Ser camper Mas ela fica ali E você fica salvando Ela fica Ela bate É a mesma coisa Fica na lava Ela fica te pegando Daí Luna, me salva Por favor Não quero te pedir nada Né Isso aqui Isso não vai acontecer Morri, gente Meu Deus Ok Então, gente Esse foi o vídeo, né Espero que vocês tenham gostado Mas, gente Espera aí Que vai ter uma coisa Muito legal no final E vai estar aí com vocês Tá O vídeo extra Vai estar aparecendo no final aí Então Aproveitem Maluco, hein Tá descontrolada Tá descontrolada Se acabou a pira Pode botar na tomada Tá descontrolada A boca Já é dez horas da noite Eu não quero ouvir mais nenhum Piu Tchau 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 Tchau